Pode rir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual Fique mal, mas passou, você não sabe o que é amor A frase, a frase, você vai perceber que não é mais tempo pra nós dois Eu te amei do jeito mais profundo que alguém pode amar outra pessoa Acabou, mas eu desisto de você, acabou Acabou Sinásio é que acabou, acabou Vocês foram lá na montagem do palco?